Bom dia, bom dia pra você que tá sintonizado com a gente na sua 103.9, o som do meu sertão. Como foi dito, né, nas programações, a gente estaria recebendo hoje aqui no estúdio da Macaúbas FM o mastologista, o doutor Pedro Malio, é isso? A gente já se encontra aqui com a gente, é isso? Bom dia, doutor. Bom dia, Jefferson. Bom dia a toda a população de Macaúbas e de região, em especial as mulheres, né? Então, Jefferson, agradeço a você pelo convite e dessa oportunidade de a gente estar podendo aqui falar pra todos os munícipes a respeito do câncer de mama. Tá certo, doutor. A gente também agradece a presença do senhor, o tempinho que o senhor reservou pra gente pra esclarecer um pouquinho sobre isso e pra falar aqui sobre o câncer de mama. E a Macaúbas FM, juntamente com a Clínica IRM, também apoia a campanha do Outubro Rosa, nessa campanha que foi criada em 1999, em 1990, perdão, pra aí conscientizar a população sobre o tratamento dessa doença, né, isso? Que atinge bastante, pois a gente sabe que o câncer de mama é um tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, no mundo. E hoje é pra gente começar esse bate-papo nosso aqui. Eu já gostaria de saber quais fatores podem ser apontados como os causadores ou colaboradores também para o surgimento da doença. E também gostaria de saber se agrotóxicos presentes nos alimentos estão entre eles. Pois é, Jefferson, vamos falar um pouquinho sobre o Outubro, né, o Outubro Rosa. Essa campanha começou nos Estados Unidos por volta de 1990, com o interesse de certas pessoas da sociedade organizada de escolher um mês pra poder fazer um trabalho mais ostensivo, maior de esclarecimento das mulheres a respeito da importância da prevenção do câncer de mama. E isso espalhou pelo mundo, né, começou nos Estados Unidos, mas isso espalhou pelo mundo e hoje é uma realidade. No mundo todo, né, a Torre Eiffel em Paris, o Big Bang em Londres, no Brasil o Congresso, todo iluminado de rosa, vai chamar a atenção das mulheres, né, para a importância da prevenção do câncer de mama. E a gente sabe que o câncer de mama não tem, assim, uma prevenção primária. Quer dizer, tem alguma coisa que você possa fazer que melhore o câncer de mama? Tem, mas é muito pouco. O mais importante mesmo é o diagnóstico precoce, né. Com relação a fatores que possam estar causando câncer de mama, existe, né, existe vários. Dentre eles, nós podemos citar o sedentarismo, a obesidade, né, o consumo de álcool. Então, né, eu não vejo, a gente não tem, assim, trabalhos a respeito de agrotóxicos. Mas, de qualquer maneira, né, se a gente puder alimentar de uma comida mais natural, menos, mais orgânica, que se chama, né, a gente vai estar evitando várias doenças. Eu acho que, inclusive, o câncer de mama. Mas, não tem um trabalho diretamente mostrando relação entre agrotóxico e câncer de mama. Mas, procura, por exemplo, comer um ovo de galinha caipira. Procura comer uma carne de uma, que veio de uma origem que você conheça, né. Então, assim, evitar enlatados, embutidos. Por exemplo, maionese. A gente pode, a mulher pode fazer uma maionese em casa. É um pouco difícil, é. Mas, você pode fazer. Mas, né, até evitar também. Porque, na verdade, por exemplo, você vai comer embutidos, né. O que que passa, muita coisa defumada, por exemplo. A gente sabe que tem a ver com câncer, né. Não diretamente com câncer de mama. Mas, o quanto a gente puder evitar. De, 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 o leite, por exemplo. Aquele leite de saquinho, bem melhor do que o leite de, 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 de lata. Porque ele é industrializado, tem conservantes. Então, você procura o leite de saquinho ou o leite natural mesmo. Que o, o vendedor, a gente, fervendo ele. Mas, você sabe que não tem, é, 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 substâncias ali que poderão fazer mal à sua saúde. Compreendido. É, então, a pessoa também, quando tem que procurar um, fazer um autoexame. É isso. A pessoa, quando, para prevenir do câncer de mama, tem que fazer um certo autoexame. Eu estou enganado. Jefferson, veja bem. O, o, a prevenção do câncer de mama, né. Que aqui é o foco mais importante. Por que que eu digo que é o foco mais importante? Porque, é, ninguém morre de câncer de mama se ele, se ele for descoberto, é, no início, né. No início. Se você tem na sua mama, né, a mulher, infelizmente, né, fez de tudo e tal. O, fez atividade física, mas apareceu um nódulo na mama. E ele é descoberto. Até um, dois centímetros, há uma possibilidade muito grande dele estar localizado na mama, né. Então, o que mata a mulher, quando tem um câncer de mama, não é, não é o câncer na mama. São as metástases. Então, se você, se a mulher descobre o câncer de mama, ou por ela mesmo, no autoexame, ou através de uma mamografia, ou através do exame físico realizado pela enfermeira ou pelo médico, se isso acontecer e descobrir no início, há uma chance muito grande de estar apenas na mama, de não ter espalhado células pelo corpo. E se isso acontece, a cirurgia é feita, retirada daquele tumor e faz os tratamentos complementares, né, que a gente pode falar aqui mais na frente, que seria a quimioterapia, radioterapia, tem a hormonioterapia também. Mas, você impediu de que aquele tumor soltasse células para o corpo e, assim, produzir, evitando de produzir uma metástase. Então, a paciente está, com esse tratamento aí que a gente acabou de falar, estará curada, né. Então, seria isso. Agora, a importância do autoexame, a gente não nega. É muito importante a mulher se examinar em casa. A partir de que idade? A partir dos 18, 20 anos, a mulher já tem que começar a se conhecer. Então, é de graça, é prático, é rápido. Então, por que não fazer? Uma vez por mês, sempre após a menstruação. Então, a menstruação acabou, 3, 4, 5 dias após, a pessoa realiza o seu autoexame. Como fazê-lo? Na frente do espelho, em saboada, embaixo do banheiro. E após tomar o banho, enxugar e deitar-se na sua cama, e com as mãos embaixo da nuca, né, na região hospital, você pode ir com a mão direita, examinar a mama esquerda, com a mão esquerda, examinar a mama direita. E olhar, nunca pegando, tipo, pinça, mas apertando a mama contra o toque. Aí você vai saber se tem ou não. É difícil? É, mas eu confesso para vocês que muitas mulheres já chegam para mim, dizendo, doutor, eu encontrei um nódulozinho aqui na minha mama. E esse autoexame que ela fez foi, assim, de grande importância, para que ela fosse salva, porque ela descobriu e procurou médico ainda no início. Então, é importante, é gratuito e vocês devem fazer o autoexame. E tem como prevenir indo além desse autoexame, tem? Bem, o autoexame é uma etapa, né, é uma das coisas que a mulher deve fazer. Por exemplo, dos 20 aos 40 anos, seria só autoexame, né? A partir dos 40, aí vem o exame de mamografia. O exame físico também, realizado pelo mastologista, é de grande importância. Mas, infelizmente, não existe mastologista para toda a demanda, para atender todas as mulheres. Então, uma enfermeira bem treinada no seu posto de saúde, lá na ponta ou na zona rural, ela pode sim, no PSF, né, no USF, que agora é a Unidade de Saúde Familiar, ela pode sim fazer uma programação e examinar, no decorrer do ano, todas as mulheres. Ela examinar, fazer o exame físico, porque nesse caso, ele seria apenas uma vez por ano. O autoexame é outra coisa, a mulher em sua casa fazendo uma vez por mês. O exame físico, uma vez pela enfermeira. E aquelas que têm oportunidade, pode fazer com o ginecologista, né, com o médico mesmo, com o clínico. E, de preferência, podendo também ser feito com o mastologista, que seria o ideal. Mas, como eu acabei de falar, não existe mastologista para todas as mulheres. Então, seria assim. Aí, além do exame físico, do autoexame, aí vem a mamografia, que é o exame padrão ouro na prevenção do câncer de mama. A mamografia, hoje, o acesso está mais fácil. A gente sabe que não é o ideal, ainda está longe de ser o ideal. Mas, já está bem melhor do que 10, 15 anos atrás. Então, hoje existe a mamografia pelo SUS, existe por planos, existe particular, existe com descontos. Então, assim, há sempre uma maneira, um jeitinho de fazer a sua mamografia, que deverá começar a ser feita a partir dos 40 anos de idade. Exceto aquelas mulheres que são consideradas de risco. Mas, aí, é um grupo muito pequeno, né? A gente, falando aqui para a população geral, seria uma mamografia por ano, a partir dos 40 anos de idade. Exame este, que é oferecido pelo SUS e existe também em particular. Você falou na parceria com o RM, né? A gente também, eu também trabalho aqui no RM, a gente é serviço. Gosto de vir mais vezes, mas pela distância a gente acaba vindo aqui uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Mas, essa parceria é boa porque a gente já tem aqui, além do ultrassom, a gente tem a mamografia, a gente tem, assim, um aparato, né? Uma estrutura boa para a gente desenvolver o nosso trabalho. E Anderson, né? O Andrinho, ele nos dá toda a liberdade de usar os equipamentos e, enfim, todas as condições para a gente prestar um bom serviço de mastologia à população. A gente pode fazer, por exemplo, eu chego uma paciente com um tumor de mama e eu quero uma mamografia de imediato. A gente consegue fazer isso aqui na IRM. Então, assim, Macaúba está de parabéns por ter uma clínica nesse porte. Em relação à mastologia, eu posso falar, não posso falar das outras áreas, mas eu acredito que nas outras áreas também a Macaúba está crescendo bem na parte de medicina. Então, assim, nessa minha parte, eu confesso que a estrutura é boa e suficiente para fazer a prevenção do câncer de mama. Certo. Aproveitando a deixa da sua fala na parte que o senhor diz de profissionais da área de medicina, se tem um profissional que deve ser procurado inicialmente após o autoexame ou pode ser um clínico, mastologista, qualquer profissional? Pois é, Jefferson. Acabamos de falar que seria o ideal que tivesse mastologista para todas as mulheres. Mas no Brasil, eu acho que em quase todo mundo não há essa possibilidade. Até porque os serviços de prevenção, eles têm que ser barateados, esse curso. E a maneira de baratear é através dos cursos para o pessoal de enfermagem, as enfermeiras, o médico do PSF, seja uma, seja mulher, estaria aí fazendo esse exame clínico, entendeu? E no advento de um nódulo surgir em uma dessas pacientes que eles descobrirem, aí sim encaminhar para o mastologista. É interessante também... Desculpa. É interessante também que o ginecologista, né? Eu acho que a grande maioria dos ginecologistas já examina as mamas no exame de rotina anual das suas pacientes. Mas um ou outro pode não estar examinando. E seria interessante também essa participação do ginecologista. O ideal é o mastologista, mas não existe mastologista para todas as mulheres. Compreendido. E também, além da mamografia, como o senhor disse, tem também a ultrassonografia, que é indicado para esse tipo de doença. Eu gostaria de saber se tem alguma idade certa para esse tratamento, para a ultrassonografia, mamografia, tem alguma faixa etária? É. Na verdade, a ultrassonografia é uma ferramenta importante na mastologia, né? Porque ela nos dá a diferença entre um cisto e um nódulo. O nódulo é um tumor sólido e o cisto é um tumor líquido. Então, a ultrasson mostra bem isso. Então, muitas vezes chega para mim uma paciente desesperada. Doutor, apareceu aqui um nódulo. Eu estou assim, essa noite não dormi, nem minha família. A gente preocupada, surgiu um nódulo. E a gente, com a ultrasson, eu tenho o hábito de já fazer o exame com o ultrasson do lado. Todas as mulheres, praticamente, usam o ultrasson. Então, ali mesmo, você já confirma que não é um nódulo sólido, que não é um nódulo perigoso, que é um cisto. Então, a ultrasson foi quem me deu essa diferença entre cisto e nódulo sólido. E ali mesmo, a gente já faz uma aspiração daquele cisto e a mulher fica super satisfeita, porque aquilo ali sumiu, o nódulo acaba, vai para seringa, o líquido, e o nódulo desaparece da mama da mulher. E aí, ela volta para casa tranquilíssima. Então, o ultrasson é fundamental. O ultrasson também nos dá... As mulheres que fazem mamografia e que têm a mama muito densa, essas, geralmente, né, todas a gente pede a complementação com o ultrasson. Porque a mama densa pode passar nódulos despercebidos na mamografia. Então, quando o médico solicita uma ultrasson após a mamografia, a paciente, às vezes, questiona. Sim, doutor, mas a mamografia não resolveu. É, justamente, a mamografia não resolveu. Ela é importante, ela é importante, tem que ser feita, porque tem uns pontinhos que chamam calcificações, que mesmo na mama densa, só a mamografia veio. Mas ela precisa também da ultrasson, porque pode ter um nódulo que passou despercebido, que a mamografia não mostrou. Então, a ultrasson pode estar mostrando. Então, a ultrasson é ideal para as mamas densas. Mas a mulher de 40 anos, ela precisa da mamografia e do ultrasson, quando ela tem a mama densa. Quando ela tem uma mama já, que a gente chama liposubstituída, porque com os anos, uma mulher de 30 anos tem a mama densa mesmo. Mas com os anos, ela vai se transformando. É, tecido mamário em gordura. E aí, quando chega aos 50, essa mama está bem transformada. E aí, você faz uma mamografia que é o suficiente, não precisa mais de ultrasson. Mas, repito, algumas pacientes, essa transformação de tecido mamário para gordura não acontece tão cedo. E, às vezes, uma mulher de 50 anos, 55, ainda tem a mama densa e precisa da ultrasson para complementação. E, quando é feito o diagnóstico, é comprovado a doença. Ela é facilmente tratada? Tem alguma maneira para a mulher proceder depois do diagnóstico? E como é que vai funcionar o tratamento? Então, Jefferson, essa questão aí é importantíssima, né? Porque não basta diagnosticar. Se você só descobriu que a mulher tem um câncer e não tratar, infelizmente, ela vai a óbito, né? Porque a gente sabe que o câncer é uma doença agressiva e que o câncer de mama leva à morte. Mas, se for diagnosticado no início, aí vai se realizar o tratamento. Então, um nódulo na mama, o que vai ser feito? Ou uma pulsão ou uma biópsia. Hoje, a tendência é biópsia, porque você tira um pedacinho maior e aí você vai já dar mais informações a respeito desse nódulo. Porque existem vários tipos de câncer de mama. Tem um tipo mais leve, um tipo mais agressivo, né? Então, os tratamentos vão ser diferentes. A quimioterapia, por exemplo, é baseada muito no tipo do câncer de mama. A cirurgia muda alguma coisa, mas não muito. Mas a quimioterapia, ela vai ser mais forte ou mais fraca de acordo com a agressividade do tumor. Então, assim, você fez a biópsia, vem o laudo. Você pediu vários exames pré-operatórios também, né? O eletro do coração, vê o pulmão, se não já tem alguma metástase. Porque a metástase, né? Que o tumor sai da mama e vai para outro órgão, chama metástase. Então, se o tumor vai para o osso, metástase é ósseo. Se vai para o fígado, metástase é hepática. Se vai para o pulmão, metástase pulmonar. Então, isso aí é que acaba tirando a vida da mulher. Mas, aí você tem que fazer, no momento em que você descobre que tem um câncer, fazer esses exames para ver se o fígado... Então, você pede uma raia-x de tórax, um ultrassom do fígado, para ver se não tem nada ali. Então, não tem. Se não tem, aí vai para a cirurgia. Só está localizado na mama. A cirurgia da mama consiste em retirar o nódulo, se o nódulo for pequeno, ou retirar toda a mama, se o nódulo já estiver grande. Existe também a possibilidade de ir para a quimioterapia, diminuir o nódulo e depois não tirar a mama. Tira só um pedaço da mama, uma parte. Então, fez a cirurgia da mama, a gente encaminha a paciente para o lugar mais perto que a gente tem aqui, que é Vitória da Conquista, para fazer. A gente sabe que está sendo programado, já tem projeto, para construir um centro de oncologia em Caetité, o que vai facilitar muito, vai ficar mais perto para as mulheres da nossa região. Mas, por enquanto, ainda é Vitória da Conquista, para fazer a quimio e a radioterapia. A quimio e a rádio, o oncologista mais o radioterapeuta é que vão definir que tipo, quantos dias, as alterações, o tipo do tumor. A gente resolve aqui, o mastologista resolve a cirurgia. Então, é isso. Resumindo, resumindo, é isso. Na verdade, é bem mais complexo, mas nada também que não dá para fazer. As pacientes, parece que o mundo acabou para elas, mas a realidade não é essa. Eu tenho pacientes que a gente cuidou, assim, que já tem... A gente já tem 18 anos na área. E essas pacientes que a gente operou há 18 anos atrás, aí, vivas, bem, de saúde e tudo, porque cuidou no início. Então, eu tenho várias pacientes. E que, né, é um momento que a pessoa passa um ano, dois, ali, de tratamento, depois só revisões e que depois acaba só a cada ano, que é o que toda mulher tem que fazer mesmo, uma avaliação a cada ano. Entendi. Eu ia até perguntar isso, qual era a possibilidade de recuperação para a mulher que tem o câncer, mas como o senhor respondeu, tratando desde o início, vai recuperar bem. Mas tem outro fator interessante também, que é bem comum, a reincisão. Acaba reincindindo. E tem alguma... Algo que possa ser feito para que essa doença não reincinda? Pois é. Na verdade, na verdade, algumas pacientes, algumas pacientes podem ocorrer de fazer tudo corretinho, tudo certinho, e o câncer voltar dois anos depois, cinco anos, dez anos. É raro, né, com os tratamentos modernos, que a gente tem aí o tratamento individualizado, cada paciente, de acordo com o seu tipo de sangue, de sangue não, com o seu tipo de câncer, ela é tratada individualmente, né? Então, o câncer voltar está cada vez menos comum, mas ocorre ainda. E nesses casos que ocorrem, realmente, a paciente fica desesperada, né, por ter que passar por tudo de novo. Existe, assim, uma queda de ânimo daquela paciente, que ela acha que, dessa vez, não vai melhorar, e não é bem assim. Porque torna-se tratar, faz a cirurgia, rádio não se faz duas vezes numa mesma mama, mas quimioterapia pode fazer de novo. E o grande problema é quando o câncer volta no fígado, no pulmão, né? No osso ainda tem tratamento e vive-se muitos anos, mas quando volta no fígado, no pulmão, realmente é um problema sério e que normalmente a paciente não resiste. Mas, né, a gente sabe que tratamentos modernos, até mesmo no fígado está tendo, o pulmão está tendo tratamento que está levando a mulher a viver mais alguns anos. Mas a gente sabe disso que, né, e então o grande trabalho nosso e da imprensa, de um modo geral, é em relação à prevenção mesmo, para a gente descobrir esses cânceres, esses nódulos cada vez menores e cada vez mais passíveis de tratamento e de cura das nossas pacientes. Falaram, então, aqui um pouquinho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, tem um método que as mulheres usam bastante, que é, vou até pescar aqui, a mastectomia, a mastectomia preventiva, como forma de evitar o surgimento de um possível câncer de mama. Esta prática, ela é indicada e a que grupo de mulheres se recomenda a mastectomia? Então, Jefferson, em relação à mastectomia preventiva, que a gente chama de, no meio médico, a gente chama de adenectomia. Porque, na realidade, até teve aquela capa de várias revistas que a Angelina Jolie, né, atriz famosa americana, fez esse tratamento, é porque, na verdade, ela, 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 a mãe dela, ou uma avó, não sei, morreu de câncer de mama e teve mais alguns casos na família dela e ela fez um teste que chama BRCA. Esse teste dela foi positivo. Então, esse teste também é acessível no Brasil. Ainda não tem pelo SUS, mas o preço está caindo muito. Então, aquelas pacientes que, por exemplo, tem a mãe que teve câncer de mama e uma irmã. E ela está ali no meio, dois casos de parentes próximos. Ela, fazendo esse teste, que custa em torno de dois mil reais, ela vai descobrir se ela tem o BRCA alterado ou não, né? E se ela tiver esse BRCA alterado, aí ela tem uma chance de 80% de ter câncer de mama na sua vida. Então, é uma chance muito grande. E aí foi o que aconteceu com a Angelina Jolie. Ela fez isso, ela tirou a mama. Mas não é tirar a mama. Não é bem assim, né? Ficar sem nada, não. É tirar a glândula. Então, retira-se a glândula e o invólucro, o revestimento da mama, a pele, o mamilo, a areola, tudo continua. Aí colocam silicone por baixo, no lugar de onde tirou a mama. Não fica nunca igual, né? Igual era antes. A beleza natural, nada compara. Mas não fica assim também muito feio, né? Então, fica razoável e a pessoa fica livre do câncer, né? Muitas vezes tira um pouquinho da sensibilidade, mas ela não pode mais amamentar, né? Se for uma paciente ainda jovem que pretende ter fio, não vai poder mais amamentar. Então, algumas coisas. Mas não é retirar toda a mama e ficar liso com uma cicatriz no meio do tórax, não. Então, né? Não é bem assim como as pessoas falam. Então, assim, se for necessário, essa cirurgia está sendo feita agora com mais serviços, oferecendo essa cirurgia. Em Salvador, a gente consegue muitos lugares que fazem. Conquista, eu acho que já faz também. Então, assim, a adenectomia, não é mastectomia. Sim, então me informaram errado aqui. Então, produção é, como é que é? É a... A adenectomia. A adenectomia, não é mastectomia. Então, eu errei aqui, peço perdão. Então, pra... Não, só um minuto. Na prática, fala mastectomia profilática, né? Sim. Mastectomia profilática, o nome é esse mesmo. Só que, assim, o que a gente faz é tirar a glândula. Não é tirar a mama com pele, ela e bico e mamilo e tudo, não. Tira só a glândula. A contraindicação, então, no caso, seria só pra mulheres que pretendem ainda ter filho, porque não vai poder amamentar, então. Qualquer mulher pode fazer esse processo, esse procedimento? Qualquer mulher pode fazer, desde que ela tenha o BRCA alterado, né? Que ela vai ter uma chance grande de ter o câncer de mama. E tem pacientes também que ocorre o seguinte, às vezes ela tem um câncer numa mama, né? E ela já pede ao médico pra tirar a outra também, entendeu? A adenectomia, tirar só a glândula da outra mama e retira a que tá, já vai tirar a que está comprometida, né? Que já tem o câncer. E aí ela já pede pra fazer a do outro lado também, pra ela ficar livre de câncer de mama. Então, com relação a amamentar, realmente não pode, mas pode ter filho. Aí vai criar seu filho com leite de outros animais ou até um banco de leite, né? Tem nas grandes cidades leite doado por outras mães que sobram leite, então a pessoa pode pegar aquele leite ali. Tem gente que opta por leite de lata, leite de cabra, então o filho vai, ela pode ter filho. Agora, só que uma coisa que tá muito moderna hoje é o seguinte, a paciente vai passar por quimioterapia e ela não tem filho ainda, então ela pode ficar infértil. Os ovários não produzirem, não ter mais óvulos. Então, o que ela pode fazer? Antes de começar a quimioterapia, ela pode guardar óvulos, congelar óvulos, né? Uma clínica de fertilização, existe lá reservatórios com nitrogênio a menos 200 graus, eu acho, que os óvulos ficam ali por anos e anos. Então, quando ela precisar, pega aquele óvulo, junta com o espermatozoide do marido no tubo, forma um embrião e ela coloca o embriãozinho dentro do útero e aí ela pode ter o seu filho. Porque se não fizer isso, ela não vai poder mais ter filho. Porque a quimioterapia, em determinados casos, queima toda a reserva de óvulos dos ovários dela. Certo. Então, doutor, eu vou deixar o senhor agora fazer as suas considerações finais, né? Pode ficar à vontade. Bem, aqui, na verdade, Zé, eu só ia agradecer, né, ao convite e a dizer da satisfação de estar aqui, podendo falar para toda a sociedade de Macaúbas e região, em especial às mulheres, da importância do Outubro Rosa, né? Esse alerta a todas vocês para a importância da prevenção do câncer de mama, através do autoexame, do exame físico e da mamografia, né? E agradecer pela sociedade carinhosa que a gente, a recepção carinhosa que a gente tem aqui no IRM, sempre as recepcionistas muito atenciosas, a sociedade bem compreensiva, às vezes é muita gente e a gente acaba tarde, mas a gente vê uma certa compreensão por parte da população e a paciência no atendimento. E a gente está aqui já há alguns anos, pretendemos continuar.